O Barroso, o Barroso ontem esteve quase para não jogar, depois o que é que aconteceu? Estive doente durante a semana, acabou para aparecer na equipa? Eu já desde o jogo do Bolonenses que tenho vindo a jogar com gripe e diarreias que me tem afetado no nível físico e penso que... O momento histórico da primeira confissão pública de desarranjo intestinal da televisão portuguesa. Por Barroso, à data, jogador do Sporting de Braga. A escolha de palavras com o plural, diarreias, parece indicar que Barroso não só distingue entre os vários tipos de diarreia como também padece de todos. A coragem de Barroso nesse dia faz-me não ter medo de estar aqui e afirmar eu, Zé Diogo Quintela, também tenho diarreias. Vamos continuar a ver. De facto, este golo merece palmas do público que está aqui nos estudos. Impressionante. No estúdio estava presente a seleção nacional de rugby que, imediatamente, efetuou o trocadilho entre Barroso e Burroso. Extraordinária rapidez de raciocínio para quem pratica uma modalidade em que passa a vida a levar pontapés na cabeça. E aí É, 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 é.